E a Polícia Federal investiga a falsificação de moedas de R$ 1. A moeda de R$ 1 falsa tem textura diferente. O número é quase ilegível. Esta foi repassada ao estudante Carlos Nantes Bolsonaro, de 14 anos. Ele recebeu a moeda no ônibus. Mentei no ônibus, dei R$ 5 para o trocador. E o trocador me deu o troco em moedas. Eu estava contando o troco e reparei que tinha uma moeda diferente. O estudante prestou depoimento na sede da Polícia Federal no centro.